A impressão que dá é que o Vitor Roque vai ser um dos jogadores tipo o Bruno Guimarães, né? Que a torcida do Atlético sempre vai fazer questão de acompanhar, independente do clube que ele tiver. O torcedor do Atlético acompanhou o Bruno Guimarães no Lyon, o torcedor do Atlético acompanhou o Bruno Guimarães no Newcastle, ou na real acompanham o Bruno Guimarães no Newcastle, porque naturalmente se cria uma relação ali de idolatria, uma relação de uma admiração muito grande, mas a realidade é que é um prazer muito grande poder acompanhar os jogadores desse nível, né? E o torcedor do Atlético, ele tá começando a se acostumar em acompanhar os jogadores de um nível europeu. O Bruno, desde que estava no Atlético, se mostrava um volante de um nível de futebol europeu. O Vitor Roque, nesse momento que se encontra no Atlético, ele se mostra um atacante de nível europeu. O Vitor Roque, ele chegou no Atlético e dá pra dizer que ele é muito mais cru, ele era muito mais cru do que ele é hoje. O Vitor Roque, ele amadureceu, o Vitor Roque se tornou um jogador melhor. E eu acho que o Vitor Roque, ele se entendeu como atacante. O Vitor Roque, em alguns momentos jogava como ponta, em outros momentos jogava como esse centroavante. E eu acho que a vivência dele com o Filipão e tudo mais, todo o trabalho que o Atlético faz pra desenvolver o Vitor Roque, passa também por ele se entender como jogador de futebol, né? Ele ainda é um jogador de futebol em formação. Um jogador de futebol do mais alto nível, mas, repito, ainda em formação. E ver esse amadurecimento do Vitor Roque, ver esse crescimento do Vitor Roque, é muito gratificante porque a gente pode perceber como o Vitor Roque, ele fica feliz com a melhora dele. É um Vitor Roque que ele sabe que tá melhorando, é um Vitor Roque que sabe que tá crescendo. E é um Vitor Roque que sabe que ele tá ficando cada vez mais pronto. Tanto pro futebol europeu, quanto pra seleção brasileira. Porque é um garoto que tem ambições, desde muito novo, do mais alto patamar. Porque é um garoto que tem, desde muito novo, sonhos muito próximos a ele. Desde que estreou no futebol, o Vitor Roque, ele realiza sonhos. Ele tem essa rotina, ele tem esse costume. Primeiro o sonho de virar um jogador profissional no Cruzeiro. Depois logo faz um gol contra o Atlético Mineiro. Que eu acredito que é um sonho de qualquer jogador revelado na base da Raposa. Depois vem pro Atlético e aumenta o nível desse sonho, né? Esse sonho ele cresce junto com o Vitor Roque. Que, repito, se torna um atacante melhor. Um atacante capaz de decidir libertadores. Um atacante capaz de botar um time numa final de libertadores, com gols, com assistências. De acabar jogos contra grandes times no Campeonato Brasileiro. De se tornar um dos principais jogadores da posição no Brasil tão jovem. Só que, repito, os sonhos, eles sempre estiveram muito próximos do Vitor Roque. E agora, a impressão que dá é que o sonho do Roque passa por conquistar um título com o Atlético. Passa em começar a frequentar a seleção brasileira e, futuramente, também estar no futebol europeu. Mas, pra esses sonhos virarem realidade, o próprio Paulo Turra pontua maravilhosamente o que a gente já tinha falado na semana passada. Quando a gente fez um vídeo falando sobre o efeito Haaland e o Vitor Roque, né? O Atlético, ele é um time que precisa estar, e eu acho que vai ser muito gratificante sentir a digital do Atlético nesse caminho de valorizar ainda mais o Vitor Roque, de desenvolver ainda mais o Vitor Roque. Porque o Atlético, como clube de futebol, ele caminha pra isso. Pra ser um clube fundamental na formação de um dos grandes jogadores que promete vir a ser aí no futebol mundial, como é o caso do Roque. Porque o Roque não é uma promessa de ser um bom atacante do futebol brasileiro. A promessa do Vitor Roque é ser um bom atacante do futebol mundial. A promessa do Vitor Roque não. A promessa é que a gente acredita que o Vitor Roque, ele vai alcançar esse nível. Então, pra chegar a um grande nível mundial, o Vitor Roque, ele tem que ser melhor. O Vitor Roque tem que saber cabecear melhor, o Vitor Roque tem que saber pressionar melhor, o Vitor Roque tem que participar mais do jogo, saber dar mais assistências. E a impressão que a gente tem é que a cada jogo que passa, o Vitor Roque, ele se mostra mais capaz de competir nesse sentido. Ele se mostra mais capaz de competir entregando tudo o que o jogo pede. Por isso que a gente bate na tecla e fala. Cada vez mais perto de ser um atacante completo. E não é por causa do jogo contra o São José Ense, nem por causa do jogo contra o Maringá, nem por causa da participação dele na seleção sub-20. É porque a cada jogo que passa, independente do adversário, independente de quem está enfrentando, o Vitor Roque, ele iguala muito o nível, sabe? Ele demonstra que o jogo não é do adversário, o jogo é dele. E ele vai fazer a diferença contra Corinthians, ele vai fazer a diferença contra Palmeiras, ele vai fazer a diferença contra Santos, ele vai fazer a diferença contra Galo, contra Flamengo, e ele vai fazer a diferença contra Maringá, contra São José Ense, contra Venezuela, contra Chile, da mesma forma. Porque eu acho que é isso que os grandes atacantes fazem. É isso que os grandes jogadores fazem, não escolhem jogo. E o Vitor Roque mostra que não escolhe jogo. Eu cresci acompanhando um duelo muito claro, envolvendo Messi e Cristiano Ronaldo. E não que minha intenção seja comparar o Vitor Roque, a Messi e a Cristiano Ronaldo. Mas eu vi Messi e Cristiano Ronaldo batendo níveis de recordes e tudo mais, contra Getafes, contra Elche, contra Levante, contra Valladolid, contra Raio Valencano. Só que, ao mesmo tempo, era muito claro que isso construía um atacante melhor para que os recordes contra Arsenal, contra, enfim, Bayern, Juventus, Atlético de Madrid, eles também fossem batidos na Liga dos Campeões. Então, a impressão que dá é que, para um grande jogador, todo jogo é jogo. Todo jogo é uma oportunidade de escrever uma história diferente. Todo jogo é uma oportunidade de fazer algo foda para se tornar ainda melhor. Ele vai ter mais facilidade contra alguns adversários, ele vai ter mais dificuldade contra outros adversários, natural. Mas a fome que ele entra, a capacidade de disputa que ele dedica a cada jogo, parece que é igual. E que bom que é igual. Que bom que a gente tem um jogador com essa mentalidade. Que bom que o Vitor Roque, ele está no Atlético, porque a impressão que dá é que ele vai ajudar a gente no Campeonato Paranense, ele vai ajudar a gente na Libertadores, como ele fez depois de cinco minutos atuando na competição, não sei se você lembra, com cinco minutos de Libertadores, o Vitor Roque já tinha feito um gol libertar. Ele vai ajudar a gente na Copa do Brasil, algo que ele não pôde fazer ano passado. E como torcedor, produtor de conteúdo mais torcedor, tudo que eu mais peço é que a gente possa aproveitar mais o Vitor Roque. Tudo que eu mais peço é que a gente possa curtir mais o Vitor Roque. Tudo que eu mais peço é que a gente possa vivenciar mais o Vitor Roque. Nos grandes jogos, nos pequenos jogos, tanto faz. O Vitor Roque, ele faz jogo de Campeonato Paranense para esse final de Copa do Mundo. Porque pressiona, porque se dedica, porque se mata, porque... Ele sonha, tá ali. O sonho do Vitor Roque respeita muito o processo. Eu sonho estar na Europa. Eu sonho estar no Barcelona. Eu sonho estar num clube de uma relevância mundial. Mas, pra isso, eu preciso passar por cada joguinho de Campeonato Paranaense, cada joguinho de Campeonato Brasileiro, e me dedicar o máximo pra alcançar esse sonho que... sempre esteve tão próximo do Vitor Roque. Existem jogadores que têm mais dificuldade pra realizar os sonhos, porque não tem esse talento tão natural, não tem esse talento tão singelo. Mas o Vitor Roque, graças a Deus, tem. E dá pra dizer uma parada pra vocês? Graças a Deus a gente tem o Vitor Roque.